O sorriso no rosto da Diriane expressa a gratidão pelo conhecimento adquirido. Foram 160 horas de aprendizado no curso de assistente de recursos humanos ofertado pelo SENAC, em parceria com o programa MUDU Mais Oportunidades. Assistente de Recursos Humanos é um curso que eu já tinha uma intenção de fazer e o SENAC acabou ofertando para nós e eu não perdi a oportunidade. Como eu gosto muito de lidar com pessoas, foi uma experiência muito boa e gratificante. A entrega de certificados aconteceu na sede do Centro Social Desenvolver. Ao todo, 60 pessoas foram beneficiadas com os cursos. A Laila é uma dessas, que vai usar a atualização na área de gestão e liderança como aprendizado. Para mim foi um aprendizado novo, porque eu tinha algumas coisas que eu não sabia. Então, acrescentou para mim. E foi muito bom. Com a chegada das festas de final de ano, a Diana aprendeu técnicas de confeitaria natalina. Uma forma de tirar um esse para ajudar em casa. É bem bacana esse curso. O que você conseguiu aprender no curso, na prática? As bolachas, aprendi bastante. Eu já estou fazendo bastante bolachinhas, essas coisas para vender. Eu já fazia, na verdade. Aí esse aí foi só mais para mim estar incrementando e aprender mais. Aquilo que eu não sabia. O SENAC foi a instituição de ensino que capacitou os alunos. Para o SENAC, para mim, como orientador educacional, é um privilégio a gente poder ter essa parceria com a cidade de Nova Mutu. Aqui a gente percebe que a cidade realmente se preocupa com os munícipes e eles têm ofertado cursos durante o ano inteiro. Então, às vezes, nós não temos um curso, por exemplo, que é do PSG, que nós dizemos que é um curso subsidiado, mas o próprio município, ele vai e compra os cursos para os seus munícipes. Então, para nós, como o SENAC, é um privilégio, como eu já disse, poder fazer essa parceria com a Nova Mutu. O objetivo da Prefeitura é alcançar áreas diferentes e o maior público de pessoas que aprendem uma nova função e profissão. Três cursos distintos, que eu acho mais importante, que a gente consegue alcançar o maior número de pessoas, porque cada um tem uma aptidão, cada um tem as suas habilidades, suas competências. E é isso que o nosso objetivo é, despertar as habilidades, as competências. Por exemplo, uma mulher ou alguém da confeitaria que venha fazer na parte de confeitaria natalina, o pessoal de vendas e o pessoal que vem para trabalhar, para trabalhar a liderança e o pessoal do RH também. Então, são áreas distintas que, no final de tudo, daí 60 pessoas vão levar seus certificados hoje, 60 pessoas qualificadas, preparadas para o mercado de trabalho, esperando uma oportunidade. Algumas já trabalham, outras ainda estão esperando uma oportunidade e eu acredito que o objetivo foi alcançado.